Boa noite, Mateus 7, 21 em diante vai dizer assim ó Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartá-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Veja bem, aqui está relatando bem claramente para mim e para você Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas somente aquele que faz a vontade de Deus Ou seja, pode pregar no pecado? Pode Pode cantar no pecado? Pode Pode estar na adultéria em cima do altar? Pode Pode estar mentindo, trapaceando, enganando? Pode Está fazendo a obra? Pode Pode estar de qualquer maneira? Pode, pode sim Só não pode entrar no reino dos céus Aquele que está no pecado e vive no pecado não entra no reino dos céus Abertamente o Senhor falando claramente Eles questionando, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos Pregamos o teu evangelho e ganhamos almas para ti Mas abertamente Jesus pega e fala Apartá-vos de mim, vós que praticais as iniquidades Então apartá-vos, vós que praticais a iniquidade Não entra no céu Então não são todos que estão pregando, que estão cantando, que estão fazendo missão, fazendo a obra do Senhor Que vai entrar no reino dos céus Somente aquele que faz a vontade de Deus Se você faz a vontade de Deus, o Senhor é para você Se você não faz, o céu não é para você Que Deus te dê uma boa noite Medita nisso Se está desconcertado, se conserta Volte para Jesus Se você se afastou, volta Volta enquanto há tempo Se está fazendo a obra de qualquer maneira, para Se arrepende, confessa os seus pecados E volta a caminhar em santidade Volte a fazer a vontade de Deus Porque a obra é séria E Deus precisa de verdadeiros adoradores Amém? Que Deus te dê a tua vitória A tua bênção nesta noite